Mãe, senhora bonita, você tá só me acolhada Mãe, senhora bonita, você tá só me acolhada Mãe, senhora bonita, você tá só me acolhada Se eu reclamo em Cristo e o meu 47, eu disse tomara Diga fé lá, licença moutina, eu não tinha Caramba, acolhada, você tá show me acolhada É fazer um Cristo novo, é salvo, é salvo, é salvo, é salvo É fazer um Cristo novo, é salvo, é salvo, é salvo É fazer um Cristo novo, é salvo, é salvo, é salvo, é salvo É fazer um Cristo novo, é salvo, é salvo, é salvo, é salvo, é salvo. É salvo, é salvo, é salvo. É salvo, é salvo, é salvo, é salvo. É salvo, é salvo, é salvo, é salvo, é salvo. É salvo, é salvo, é salvo. É salvo, é salvo, é salvo. É salvo, é salvo, é salvo, é salvo, é salvo. 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 Amém. Amém.